Difusora Jovem Pansati. A campanha Se Liga Jundiaí foi lançada na semana passada. Agora, entre hoje e o dia 6 de abril, vários pontos fixos de coleta de descarte de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos serão instalados em vários pontos da cidade. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora o engenheiro Herbert Mascarenhas. Ele é gerente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos e que promove a campanha Se Liga Jundiaí. Existem números sobre quanto lixo eletrônico e eletrodoméstico é produzido hoje no país? Não. Números exatos não existem. Existem uma expectativa que os países utilizam de um número absoluto por habitante. Mas isso é o que está disponível. Então, no Brasil, a gente poderia falar, sei lá, de 2,5 kg, 3 kg por habitante. Mas a gente ainda não tem uma pesquisa bem embasada sobre esse assunto. E quais são os resíduos mais comuns hoje? Celulares, computadores? Os mais comuns são TVs e monitores, né? Os celulares, nós sabemos que é um número bem grande, mas na verdade o que retorna é muito pequeno. As pessoas ainda mantêm os celulares guardados na gaveta. E na parte de TI, os desktops, que foram substituídos por notebooks e agora por tablet, começam a surgir como uma grande quantidade. E os destinos mais comuns hoje para esse tipo de resíduo? Olha, uma recente matéria que saiu, publicada pelo Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, pela Beatriz Carneiro, mostra que o resíduo hoje é jogado no lixo comum. Então, ou ele é disponibilizado na lixeira, ou ele é colocado na calçada, e as prefeituras acabam recolhendo e mandando ele para o lixão. Agora, Herbert, tem prejuízos para o meio ambiente quando se dá um destino errado para esse tipo de lixo? Sim, um enorme prejuízo. Alguns produtos contêm componentes químicos perigosos, tanto para a saúde humana, quanto para a fauna, para a flora. E esses produtos descartados inadvertidamente, eles podem quebrar, sofrer danos, e podem liberar esses componentes no lençol freático, na terra, em alguma plantação. Então, isso é um perigo muito grande para a saúde humana. Quantos pontos fixos serão instalados em Jundiaí, onde eles ficarão para receber os resíduos eletrônicos e eletrodomésticos? Então, em Jundiaí, nós separamos a cidade em pontos fixos, onde os contêineres, os coletores, ficarão durante todo o período, a partir do dia 25 hoje até o dia 6 de abril. Esses pontos são a escola ETEC, a Universidade Unianchieta, o supermercado Hipermercado Extra e o Hipermercado Carrefour. Então, serão nesses quatro pontos. O que nós chamamos de pontos públicos, vão ser campanhas localizadas aos dois finais de semana próximos, que serão um no Parque da Uva, naquele bolsão bem em frente, encostado à Avenida Jundiaí, e o outro na entrada do Parque da Cidade, na rodovia que margeia a cidade. Entrevistamos o engenheiro Herbert Mascarenhas, gerente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que promove a campanha Se Liga Jundiaí. Difusora Jovem Pansati A Cidade de 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 C